e eu peguei a farinha aqui ó aí eu pego esse leite que dá aqui tem um litro e meio de leite vamos botar na torta aqui eu vou botar só metade aqui vou botar a metade aqui só eu vou botar a metade aqui só eu vou botar eu vou botar só metade aqui nessa panela aqui ó aqui tem um leite de farinha homem e aqui o que que tem? mano, mano eu não quero que lenta não mano colocar o que? eu vou colocar o leite aqui eu vou botar o leite aqui porra vou dividir só metade que metade? tu quer o que? tem um litro e meio de leite aí e aí? e aqui do leite eu vou botar o leite aqui porra eu vou botar aqui ó aqui não vou fazer esse caldo de leite desse tanto nada moço é o que eu comer tem muito leite praquilo dá mais de um litro e meio tem muito leite eu vou colocar aqui eu vou botar só metade aqui porra hum eu vou deixar essa porra vir e derramar eu vou deixar esse eu vou deixar esse eu vou deixar esse eu vou deixar esse é só metade é só metade não é para diminuir tem moleque demais eu vou botar aqui e aí? moço moço eu vou botar essa farinha aqui ó deixa derramar deixa derramar eu vou pegar então o chapéu vai cair dentro pão ó ei não mas aqui eu vou mostrar para o povo isso aqui ó eu vou mostrar olha essa nega de comida boba bó ela está queimando doidinha rira hum hum vai deixar ele derramar ela vai deixar derramar rira 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 造ico eu vou deixar derramar que eu queria matar aquele não vou fazer uma pandeleite essa oh O que ela lembrou? Deixa ele secar. Deixa ele secar. Olha, ela só comei, Lito. Olha. Olha que está errando. Ela só comei, Lito. Ela está errando em direita. O que? Deixa que é melhor. Eu boto só açúcar. Deixa aí. Olha, ela só comei, Lito. Estava por aqui. Lembra não. Quero dar água aqui, ó. Tu quer que bota aí dentro? É. Então, tá bom então. Vai te lascar então. É, por causa da água, Lito. Oxi. É. Eu lembro. Isso aqui está doendo. É, porra. Então, não. Espera. Tá bom. É, cuidado. É, cuidado. Tu já fez causar de lei? É, cuidado. Fiz da hora. Mas, já eu vou ganhar. Paga aí, porra. Não é pagar não. Paga. Olha a desgrama. Não, não é. Tu é doido, né? É coisa de porco isso aqui da estátua. Não tem preço. É uma delle calcate. Não tem preço. Eu quero que. Tá bom ainda ainda. Tá bom ainda ainda? Tá bom ainda ainda. Tá bom ainda. Tu não quer, né? Muito, porra. Eu quero muito. Eu for doido, mas nem é. É verdade. Eu quero ter colher. Eu quero dar. Eu quero dar colher daqui. Bota isso aí, Vauqueiro. Pera aí. Que para cá aqui? 10 gramas. Ah porra, dá a minha façuca tudo. Ah, de alha. Ah, te lascava aqui. Ei, vamo comer. Tá bom, Vaguê, tá bom? O meu pulmão está cabuzado. É o que? Mamãe, me desgrava. O meu pulmão é cabuzado de alha. O meu pulmão é cabuzado de alha. E a de alha? Ai, meu... Não, meu amor, meu amor. Meu coração é cabuzado. Meu coração é cabuzado. Meu coração é cabuzado. Meu coração é cabuzado. Cabuzado o pulmão. É doido.